Recentemente um jogo começou a fazer um pouquinho de sucesso aí, que é o Deathbound, um jogo estilo Souls, que entretanto ele tem uma peculiaridade, ele tem dentro do estilo de combate dele, capoeira, pois é, é um negócio bem diferente, claro, e a gente vai comentar um pouquinho sobre esse jogo, tá, porque eu achei ele muito interessante, ele tem mecânicas ali dentro do gênero um tanto inovadoras até, tá, e a gente vai falando um pouquinho sobre ele. Então antes de mais nada, não se esqueça, deixa aquele seu like, se inscreve aí no canal, e vamos comentar um pouquinho sobre esses seus likes aí, que inclusive ele é brasileiro, pois é, vambora. O Deathbound, né, é um jogo estilo Souls, desenvolvido ali por uma desenvolvedora brasileira, o desenvolvedor chegou até a dar uma entrevista lá em 2017, se eu não me engano, e é bem legal ver essa entrevista, porque desde aquele tempo ali o jogo ele parecia bem menos polido, bem mais cru, assim, até porque faz um tempo já, né, E o jogo deu uma evoluída boa, se você for ver, e vale mencionar que o cenário de criação de jogos aqui no Brasil, né, no geral é mais difícil ainda do que lá fora, e o jogo ele teve uma baita evolução. Entretanto, vocês vão ver que em alguns momentos eu vou colocar a gameplay aí, que ele parece estar um pouco mais, ali, entre aspas, datado, porque a gente não tem gameplays longas, a gente tem mais teasers do jogo, E as gameplays mesmo, da Demo, por exemplo, são de dois anos atrás, que eu acredito que o jogo já mudou, até porque ele não tem data de lançamento ainda especificada, pelo menos ali na Steam, Então, né, é um jogo que tá em constante evolução, e que vai ter aí mudanças até o final do lançamento, provavelmente, mas o que é esse jogo? Bem, esse jogo aqui, você vai estar numa cruzada através de um mundo medieval ali, né, em ruínas, ele meio que mistura ali um negócio religioso com uma espécie de ciência, né, E a história meio que se molda em volta deste quesito aí, assim, é o plot meio que inicial desse jogo, né, Mas, qual que é o diferencial desse jogo, antes da gente chegar e falar, ali, da capoeira, claro Então, o Deathbound, ele tem um diferencial que a gente não tem bem nos Souls-like, assim, a gente meio que tem, mas não é igual, Que é o fato de a gente poder, tipo, absorver, ali, em momentos específicos do jogo, pessoas ali que faleceram, por exemplo, e você utilizar, tipo, a habilidade dele, Então, você pode absorver um guerreiro, e aí você vai trocar por um guerreiro, Eu sei que você vai lembrar, provavelmente, se você jogou, Mortal Shell, Mortal Shell, ele tinha mais ou menos essa premissa, né, Que a gente pegava as carcaças ali, e a gente ia nessa carcaça, e a gente entrava ali, a carcaça daquele guerreiro, e a gente utilizava aquela carcaça Só que o diferencial aqui, é que você utiliza essas, essas carcaças aqui, que não é carcaça, né, como uma espécie de magia, invocação, É porque, tipo assim, você pode, literalmente, trocar, e on the go, ali, a qualquer momento, você tá no meio da luta, você vai dar um golpe, você aperta um botão, tu troca, sei lá, Você tá de cavaleiro, tu troca pra um mago, no meio do combate, ali, do Nile, então, tipo assim, você, de acordo com o desenvolvedor, ali, você tem 4 slots, né, Então, você pode até, acumular até 4 tipos, como se fosse 4 tipos de builds, né, 4 tipos de guerreiros, ali, e você pode trocar, esta habilidade, aí, no meio do combate Inclusive, no teaser recente, que eles lançaram, você consegue ver, que no meio de finalizações de inimigos, tipo, ele vai finalizar inimigo, ele troca, no meio de finalização, por uma classe, talvez, que daria mais um dano, ou faria alguma coisa diferente Então, esse daí, é o maior diferencial do jogo, é algo que eu achei bem interessante, e como é fluida essa troca, ali, aparentemente, você consegue só apertar um botão, você consegue fazer isso, e isso cria tipos de estratégias, né, Vamos ver como é que o jogo vai se funcionar nesse tipo, né, mas você pode fazer estratégias bem criativas, ali, dependendo, né, pra você derrotar um monstrão, e tal, né, você apenas trocando, né, pelo que eu vi, ali, tem vários tipos de classe Tanto que o desenvolvedor, na entrevista, um tempão atrás, ele falou, que você pode acumular até 4, mas que existem mais de 4, que é justamente pra poder criar Isso daí, na mente do jogador, fala, tipo, qual é melhor eu tirar daqui, que eu estou guardando, pra eu trocar, e colocar, já, será melhor tirar esse tif aqui, e colocar, por exemplo, um mago, entendeu? Então, ele vai criar esse tipo de situação, pro jogador também, tá? Mas, uma coisa aí, né, como eu falei, né, pra contextualizar vocês, você tem, tipo, vários tipos de classe mesmo E aí, a gente entra na capoeira, porque a capoeira é um dos estilos que a gente pode pegar e utilizar ali no meio do combate, né, você tem até um momento ali que tem na demo antiga Uma espécie ali que você consegue ver pessoas jogando capoeira, de fato, e isso é muito legal, então você consegue ver isso daí, e você consegue pegar esse tipo de habilidade e utilizar E, cara, o combate que eu vi ali da capoeira, eu achei extremamente fluido A movimentação, o estilo da esquiva, cara, ficou muito style, ficou muito maneira, ficou um gingado bacana demais, né? Você, tipo, você esquiva, me lembra aquela esquiva do anel que você equipava no Dark Souls 1, né, você esquiva fazendo, tipo, uma estrelinha Ficou, eu achei muito da hora isso aí, né, só falta tocar uma musiquinha Troca as mãos pelos pés, os pés pela... Porque aí ficou, ficou muito, muito maneiro, eles conseguiram incorporar muito bem o estilo ali da capoeira dentro do game, cara E é legal, né, porque essa movimentação, ela, de fato, ficou fluida, ela ficou bacana, né? Ela ficou divertida de se olhar, pelo menos assim, eu não joguei, né, mas visualmente, olhando assim, ela parece que ficou bem bacana, bem interessante, né? Tanto que, recentemente, né, o jogo começou a sair um pouquinho da bolha ali, por causa disso E a galera começou a comentar sobre isso, e eles mostraram um pouco sobre esse guerreiro e tal Como a gente pega, tipo, o espírito desses guerreiros, né? Eles são pessoas fixas, então, ele mostrou ali o estilo e tal, como foi desenhado esse personagem, né? As referências, não só o Brasil, há outras culturas e tal E eu achei bacaníssimo, tá? Bem, além disso, né, a gente tem as outras classes, como eu falei E eu vou falar aqui de algumas pra vocês, pra vocês verem Tem até uma variedade interessante, eu acho que eles não mostraram tudo ainda A gente tem o Terrone Gallman, que esses daqui são da Igreja do Fala da Morte, né? Esse aqui, ele é uma espécie de templar, né? Então, ele utiliza um escudo grande, uma roupa ali branca e uma espada Deste mesmo grupo, a gente tem a Olivia Hens Ela tem o poder de castar magias, basicamente Ela utiliza magias elementais, então, tipo, magia de fogo Magia de choque, magia de gelo e congela os inimigos Então, ela é basicamente a maga clássica elemental, assim A gente tem o Agaros, que utiliza uma arma de duas mãos Uma espécie de martelão ali Tem ataques mais lentos, entretanto Que devem causar um dano físico bem mais alto Dentro desse grupo, a gente tem o Mami Dial, né? Que é basicamente o capoeirista, que foi o que chamou muita atenção da gente Eu já comentei sobre ele aqui, os movimentos, etc, né? É muito da hora A outra categoria, né? Que é o culto da vida A gente tem a Analepus Que ela é uma espécie de Tiff, basicamente Ela utiliza uma bestazinha numa mão, né? E a daguinha na outra Então, o foco é ataques rápidos Uma movimentação mais rápida E também, se ter ali, aquela garantia de você acertar de longe o inimigo Tem o Haudai Que é a espécie de mago também Entretanto, o foco dele, pelo que eu entendi É utilizar mais magias, assim, de doenças e tal Tipo, veneno, né? Basicamente, esses derivados ali E temos a Yulia, que também, ela utiliza uma espécie de lança E ela tem uma movimentação que eu achei bem bacana também Depois do capoeirista, foi a que eu mais gostei ali Do estilo dela de moveset e tal Da arma, assim, eu achei muito da hora também Eu gosto de pirueta Pirueta, luta ecografada, é da hora, né? Então, esses daí são os personagens mostrados aí até agora, né? E ficaram muito bacanas Eles são bem variados entre si E é basicamente você conseguir jogar com todas as classes ao mesmo tempo no jogo É isso daí, o Deathbound Bem, basicamente é isso daí o jogo, né? Vale lembrar que ele é um jogo indie Então, não dá pra gente esperar ele ter um polimento alto Ele não teve, por exemplo, um orçamento de um Lies of P Que, embora não era uma empresa gigante Ainda tinha um orçamento ali legal pra fazer o jogo Ele é um jogo com orçamento bem mais baixo Então, tem algumas coisinhas que a gente olha e se fala Pô, beleza, não é aquele negócio mega polido Principalmente ali eu senti que o personagem que usa um marretão lá Você não tem muito feedback dos ataques ali E ele, às vezes, não parece que tá com aquele marretão mesmo Outros atentos estão muito bacanas, né? Mas a gente tem que ter isso em mente Mas é muito legal porque é uma empresa brasileira É legal ver que eles colocaram um diferencial no jogo deles, né? Tipo, dois diferenciais, basicamente Porque nenhum faz isso se você trocar de classe ao mesmo tempo E nenhum tem capoeirista, né? Então, é legal Eu achei muito interessante o jogo O link eu vou deixar aí na descrição deste vídeo Se vocês quiserem dar aquele wishlist A princípio ele só vai sair prestinho Eu não sei se ele vai sair pra consoles no futuro Mas é legal aí a visãozinha que o jogo tá tendo E quando sair, né? A gente faz um videozinho sobre ele aqui também, tá? Mas basicamente é isso, meus queridos Espero que vocês tenham gostado deste vídeo Um grande beijo, um grande abraço Um beijo no popô Até a próxima e tchau, tchau!